Estamos fazendo esse vídeo para mostrar para você pai, para você responsável, os cuidados que estamos tendo para recepcionar nossos alunos. Para que você fique tranquilo no que vai ser o dia a dia no nosso colégio, com essa nova realidade que estaremos no nosso ensino. Para os senhores que adentrarão ao colégio fora do horário de entrada e saída dos alunos, esse deverá continuar sendo feito pela rua Zildo Manuel. Então vocês podem verificar que temos aqui toda a demarcação feita no chão, mesmo na parte externa do colégio, para que haja o devido distanciamento. Podem verificar que nós temos os tótens com álcool gel para higienização das mãos. Será cobrado, tanto para aqueles que adentrarem via a pé ou de carro, o uso de máscara. E será feita a aferição da sua temperatura. A entrada e saída dos alunos continuará sendo feito o acesso através da rua José Ferreira Pinheiro. Lembramos que, na entrada dos alunos, os pais deixarão os mesmos beirando a calçada. Solicitamos aos pais que não desçam no veículo. Somente os alunos poderão ingressar ou descer do veículo para ingressar ao pátio. Temos a marcação próxima ao portão de entrada ao pátio, com as devidas demarcações de distanciamento, para que os alunos mantenham esse distanciamento. Oriente seus filhos e expliquem para eles a necessidade de atender a essa exigência. Bem como teremos os policiais militares que estarão ali à frente, para aferir a temperatura do aluno. Bem como teremos os tótens para que os alunos façam a higienização das mãos com álcool gel. Vocês vão perceber que os alunos vão chegar nos locais onde eles entram em forma. Nós teremos espalhados as cadeiras, onde os alunos serão acondicionados nesse primeiro momento. Então a formatura dos alunos vai mudar um pouquinho. Eles estarão nestas cadeiras, onde eles se posicionarão, que está com o distanciamento correto de um metro e meio. Buscando com o que? Com isso. Eles não se aglomerem. Após a formatura, os alunos irão para as salas de aula. Então podem verificar que nos corredores nós temos os tótens com álcool gel para nova higienização das mãos. Na entrada das salas nós temos os tapetes sanitizantes para que os alunos consigam fazer higienização dos seus tênis ou sapatos antes da entrada na sala de aula. Temos na entrada das salas de aula os dispensas com álcool gel, sprays e a toalha para limpeza das cadeiras, das carteiras. Então todo o material será devidamente higienizado a cada intervalo de aula. Tivemos algumas alterações de horário dos alunos no que tange ao horário de recreio, ao intervalo. Então alguns alunos, algumas turmas terão o intervalo após a terceira aula, outras turmas após a quarta aula para que diminua a circulação de alunos no pátio do colégio no momento do intervalo. E assim facilitando a entrega de merenda. Então nós teremos já todas as demarcações com o devido distanciamento, adesivos nas mesas do refeitório com os indicativos de onde se pode sentar, onde não pode sentar para utilização, mantendo sempre esse espaçamento mínimo de um metro e meio. Os indicadores para o distanciamento nas filas, onde haverá a retirada do lanche. Nas entradas do banheiro, vocês podem verificar que também há marcação no chão quanto ao espaçamento, para que aguarde a sua veste, para que menos pessoas estejam no mesmo momento no ambiente. Alguns sanitários estarão vedados no uso para que haja o devido distanciamento. Temos álcool em gel, sabonetes, os cartazes educativos, os dispensers de álcool em cada unidade de fase sanitária, para que haja a higienização do local onde o aluno vai usar. Desejamos a todos um bom retorno, que consigamos superar esta fase o quanto antes. Nos colocamos à disposição. A vocês, pais responsáveis, em qualquer dúvida, possam vir até o colégio e visualizar o que estamos mostrando neste vídeo. Tchau! 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 Tchau!